Menino Gato Coruscita Lagartixo Vamos lá Dance e comemore Hoje é seu dia Quanta alegria Vai ser especial Você cresceu, venceu Tanto viveu Agora é a parte legal Seus heróis já vão chegar Vem, vamos comer Então vem, vem Pra sua festa É hora de dançar Então vem, vem Pra sua festa Desce, cospite e mexe Beleza Essa festa é mil Cima, baixo, pode tentar Ei, quem deixa dançar É só pular Vou ir pra lá Vou ir pra cá Patasada pra flutuar Mãos do ar, mãos do chão Toque os prês Use sua força, mostre como é Então vem, vem Pra sua festa É hora de dançar Então vem, vem Pra sua festa Dance com os PJ Masks Eu ouvi você Parabéns É hora de dançar Parabéns Dance com os PJ Masks PJ Masks Pela vitória comemoramos Porque durante a noite O dia salvamos Desculpa, este lugar está ocupado Até mais Cara de pássaro, você está fora Oh, pelas minhas penas Você é bom demais Então só sobramos você e eu, bichano Mas você vai me deixar ganhar, não vai? Porque se não deixar, eu vou derrubar aquele bolo Você não vai fazer isso Ah, é? A festa é minha E se eu não ganhar, ninguém ganha bolo Menino gato, o Ninja Noturno tem que ganhar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Até mais, bichano Super velocidade de gato O lugar está ocupado O que? Como você... O que? Mas, menino gato, eu disse para deixar o ninja noturno ganhar O que? Mas, essas bexigas vão ficar ótimas na festa Não é lagartixo? O que está fazendo? Seu lagarto de dedos grudentos Ninja Lilo! Não dá! Não! Não! Peguei, lagartixo! O quê? Não! Esse é o meu bolo! Ei! Bom, nenhum sinal do ninja noturno. Parece que ele sabe que perdeu. Mas você arricou o bolo do lagartixo. Mas nós estamos com ele com essas bexigas incríveis do mestre Feng. Você não está ouvindo. Eu já falei que minha festa vai ser de lagarto. É o que você pensa, lagartixo. Espere até ver como elas ficaram incríveis. O incrível bolo do mestre Feng. Eu queria muito aquele bolo de lagarto. Mas eu fiquei com esse bolo inútil. A menos que queiram trocar. Nunca! Ei! Isso, vamos trocar. Ah, não. Você pegou o bolo do mestre Feng. É, esse bolo é incrível. Muito incrível. Principalmente se apertarem bem aqui. Ah, o que está acontecendo? Ah, esse bolo não é um bolo qualquer. É um bolo explosivo de chantilly pegajoso. Ninja noturno. E o meu tambor. Ele não vai arruinar o desfile Ele vai transformar no desfile do Ninja Noturno Os PJ Masks, que bom que se juntaram a nós Ninja Linus Agora onde eu estava? Ah sim, vocês acham que sabem fazer um desfile? Achamos Mas não sabem Cores claras, músicas felizes Eu vou mostrar a vocês como deve ser feito E... Parar Super Cavaleões Ei Ninja Noturno, por que você não desfila com a gente? É, podemos desfilar juntos Esqueçam, esse é o meu desfile, são minhas regras Você nunca conduziria alguém tão bem quanto o Menino Gato É, o melhor no tambor é o Menino Gato Eu aposto que os Ninja Linus o seguiriam Sem o meu tambor? Mas e se eu estragar tudo de novo? Hora de transformar isso no desfile espetacular do Ninja Noturno Sigam o seu condutor do desfile, Ninja Linus Em frente Rápido, temos que impedi-los de colocarem as bandeirinhas e de repentarem os carros alegóricos Super asas de coruja Super músculo de legato Menino Gato, toque uma batida Os Indialinos vão parar e seguir você Não sei o meu tambor, vou recuperá-lo primeiro O que você está fazendo? Eu já volto Devolva o meu tambor Está bem Olha Ah não Agora você está super grudado no grude do grude grudento Então eu fico com isso, Menino Gato Ah, largue meu pé Isso combina comigo Continuem o show Muito bem Se eu amarrar os instrumentos na ponta desta corda A Corujita pode voar com a outra ponta até você no teto Super camaleões Posso puxá-los para cima com a minha super aderência de lagarto Está Eu sou o melhor popstar Eu não acredito que o Ninja Noturno pensa que é um popstar Com certeza vamos fazer um show bem melhor amanhã no palco Nossa Em cima do palco Amarrou em todos os instrumentos? Ah, eu acho que sim Vou entregar para o lagartixo puxar Silêncio, parem de fazer bagunça e preparem-se para o meu final esmagador Eu sinto muito, de verdade Eu estava pensando em amanhã de novo e me atrapalhei para amarrar a corda Popstar, popstar, popstar Se ele continuar cantando, vai estourar o teto de vidro e todas as janelas da cidade Ele vai ficar tão orgulhoso que nunca vai parar de cantar Eu preciso parar de me preocupar de tocar na frente de todo mundo Eu vou escolher um instrumento É hora de ser um herói Super velocidade de gato Ah, estão todos me olhando Ei, isso não é tão ruim O que estão fazendo aqui atrás? Ninja Linus O que é aquilo? É o lagartixo gigante Estou aqui para te impedir de pegar os carros alegóricos Principalmente do lagarto É o meu favorito Nem pensar Assim que eu pegar todos, eu levarei o meu desfile lunar até a rua principal e acordarei todo mundo Peguem, mariposas! Boa! Está difícil encontrar a ajuda que preste esses dias Prancha lunar! Mariposas, peguem os outros e me sigam! Vamos, levantem logo! Vocês não estão usando as antenas com força o suficiente Não podemos deixar que todos acordem e a vejam Mas não se preocupem, eu tenho um plano Espere, eu também! E o meu é grande! Lagartixo, o que está fazendo? Vou aumentar a caçamba Se ela ficar um pouquinho maior, será perfeita para segurar a garota lunar e as mariposas Essa não! Essa sim! Rápido, lagartixo! Encolhe a mariposa! Não se preocupe, eu arrumo isso depois Eu só preciso deixar a caçamba ainda maior Cuidado! O grande PJ Mask cometeu um grande erro Espere! Quem precisa de uma prancha lunar quando tem uma super mariposa? Esse aumentador é meu! Todo meu! E agora eu vou ter todos os carros alegóricos Eu só preciso de mais mariposas gigantes E mais uma coisa Tchauzinho, lagartixinho! Ah, mas você é só um mini lagartinho agora O que nós vamos fazer agora? Pegar o aumentador e fazer eu ficar grande de novo Não, lagartixo Primeiro vamos arrumar a bagunça de mariposas gigantes que você fez Está bem Corujita, faça as mariposas te seguirem até pegarmos o aumentador da Garota Lunar Depois entregue para o lagartixo e para ele encolhê-las Tudo isso por uma bandeirinha? Eu acho que não é tão ruim assim Ela pulou a melhor parte! Isso! Vejam! O que está acontecendo com a cidade? Quer dizer com a Romeópolis? Como você está fazendo isso? Eu não estou fazendo nada! É tudo graças a minha grande caixa do mal! E também um pouco de transfigura-modificação Ah, isso é tudo minha culpa Eu fiquei tentando sempre a mesma coisa de novo e de novo para impedir o Romeu Se eu não estivesse tão focado em fazer as coisas de um jeito só O Romeu nunca teria terminado a grande caixa dele É a grande caixa do mal! Se estiverem me procurando, eu estarei aqui dentro No meu celular! Nunca conseguiremos entrar Tem razão, menino gato Mas talvez exista um jeito de trazer o Romeu aqui fora É hora de ser um herói! Agora, será que eu quero ser o prefeito Romeu ou o rei Romeu? Mestre, precisa olhar lá fora Meu laboratório está se mexendo! Isso é impossível! Não está carregado! Saia, saia! Robô! Super velocidade de gato! O quê? Por que ele não anda? Estava andando agora mesmo! É, ele estava andando Graças a minha super força de lagarto Ah, vocês me enganaram! Minha caixa! Não! Robô gato, vai! Tranque aquele bichano! Ah, isso é uma catástrofe! Agora nada pode me impedir! Oh-oh! Não! Greg e a Maya ao salvamento! Quê? Ahn? O meu robô perfeito! Como é que os PJ Masks irritantes escaparam? É incrível o que se pode fazer com o prendedor de cabelo Vocês são realmente incríveis! Mesmo sem seus poderes, obrigado! Sem problema! Tinham razão! Deveria ter deixado me ajudarem Peguem eles, robô! É hora de ser um super-herói e deixar vocês me ajudarem! Super velocidade de gato! Ah! Me ajudar a derrotar o Romeu vai ser mais divertido como super-heróis! Temos que chegar até o supercomputador do Romeu! Se ele parar, os robôs também param! Então vamos lá! Hã? Vai ajudar os outros robôs, robô gato! Não! Lagarto, eu sou um super-herói! Qual de vocês são os verdadeiros Lagartixa e Corujita? Eu sou a verdadeira Corujita! Eu sou o verdadeiro Lagartixo! Eu que sou! Eu que sou! E agora, menininho gato? Você não sabe quem é quem! Os seus robôs podem ter até super-poderes, mas eles não são amigos como nós! Corujita, Lagartixo, peguem! Chute! Estrela! Rodopinho giratório! Hã? Vi o Romeu! Eu conheço os meus amigos! Prontos para um movimento especial? Nha! Nha! Você já fez isso antes, Ninja Noturno! Apenas espere! Isso é novo! E realmente é a minha melhor ideia de todas! E você já usou a teia também! Ah, mas vocês ainda não viram o final! Psyu! Qual era o final? Seguinte grudada! Ah, sim! Eu não estou gostando nada disso! Eu vou arremessá-los contra o seu quartel, Boboca! Vocês irão grudar nele! Eu vou cobri-los com ainda mais cosma! Os pijamas grudentos ficarão grudados lá para sempre! Isso foi tudo minha culpa! Não estaríamos nessa encrenca se eu não tivesse tentado fazer o meu super-ato heróico! Precisaríamos de todos nós para nos tirarmos dessa situação pegajosa! É hora de ser... Rápido, Lagartixo! Nos tire do grude! Super-mosculo de lagarto! Isso! Agora é a sua vez, Corujita! Está na hora da incrível demonstração aérea! Entendido! Super-ato de Coruja! E agora o maior ato heróico de todos! E faremos isso juntos! Corujita, agora! Ei, Ninja Noturno! Segure! O quê? Isso é impossível! Que tal um pouco de boliche com os PJ Masks? Bom trabalho, pessoal! Esse foi o resgate mais incrível de todos! Você não está chateado por não ter feito o seu melhor ato heróico? O meu melhor ato heróico foi deixar que todos impedissem o Ninja Noturno, juntos! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Vamos chamá-lo de a grande derrota do Ninja Noturno pelos PJ Masks! Ele vai ficar rolando por um bom tempo! É! Ali! Lagartos ofegantes! Não acredito que a Garota Lunar pegou o microfone dourado para fazer o show dela! Assim as mariposas vão poder cantar junto! Mas eu vou recuperá-lo! E se um de vocês fizer algo incrível para ajudar, talvez eu saberei para quem dar o ingresso! Então eu o acompanho! É para isso que servem os melhores amigos! O quê? Super camuflagem de lagarto! Que bom! Lá! Ei! Eu acho que é aquele lagarto bobão! Oh, não, lagartício Tome isso, cérebro de passarinho Super velocidade de gato Devolve esse microfone, sua garota lunática Minha cauda está presa Nunca! Se eu não posso ir ao show do Jaden Houston Ninguém pode! Vou fazer o que eu quiser Com o microfone do J.J. Rápido! Atrás da garota lunar! Pessoal, espere! Preciso de ajuda aqui Eu quero aquele ingresso Eu te ajudo! Mas eu quero também Super músculo de lagarto! Corujita, tudo bem? Sim! Ai! Que barulho é esse? O barulho está vindo do parquinho O ninja noturno é um cantor Popstar, popstar, popstar Ninja, ninja, ninja Eu sou o melhor popstar Ninja noturno! Ah, fãs, finalmente! Devolva nossos instrumentos! Não! Um popstar famoso precisa de uma banda E bandas precisam de instrumentos Mas você não é um popstar O quê? Que grosseria! Ninjalinos! Tocando! Popstar, popstar, popstar! Ah! Eu sou o melhor popstar! Ah! Popstar, popstar, popstar! Viram? A minha voz é tão incrivelmente poderosa Que até quebra as coisas Quem se orgulharia disso? Eu, perna de lagarto Isso prova que eu sou o melhor Cantor de todos Esperem só até o meu grande show Dentro do museu Venham, ninja-linos! Popstar, popstar, popstar! Precisamos impedi-los Ou tudo será destruído e arruinado E nós não teremos nenhum instrumento Para tocar no show de amanhã Vamos para o museu! Ninja, ninja, ninja! Não toquem tão alto Senão, ninguém vai me ouvir Alô, 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 alô Eu sou o melhor popstar! Um ninja noturno cantor! Parem! Eu sou a estrela aqui Não vocês Para trás! Mais Um pouco mais Um pouco mais Bem legal, não é, mariposa? Agora eu tenho meu próprio veículo noturno Igual aqueles pestinhas de pijama Espere, o que é isso? Trouxeram um lesma móvel Para pegar o meu carrinho de volta? Eu acho que não! Ei, pedem lesmas! Me alcancem se puderem! A garota lunar! Ela pegou o carrinho do Cameron Hã? Aonde ela foi? Parem de bloquear a rua Tchau! Ela fez mesmo aquele carrinho ir rápido Já completou uma volta É, o lagartixo móvel é lerdo demais Nem pensar, eu alcanço ela Tenham que recuperar o carrinho do Cameron Lagartixo, cuidado! Acabou de derrubar aquele poste Mas não foi exatamente minha culpa Foi a garota lunar que me obrigou a fazer isso E eu vou impedir que ela cause ainda mais problemas Lagartixo, tenha cuidado Isso foi culpa da garota lunar E agora ela quebrou o lagartixo móvel Usarei a super velocidade de gato Para pegar o felino móvel Só ele alcançará a garota lunar Eu reconheceria essa buzina em qualquer lugar Venha comigo Agora um pouco de diversão Esse carrinho pertence ao Cameron Não a você Então devolva Primeiro terão que me alcançar Eu te ajudo com essas mariposas lagartixo Vem todas as asas de coruja Supermósculos de lagarto Por aqui, garoto lagarto Você nunca vai me pegar Cuidado, Corujito O leitor de imagens é delicado Não sobrecarregue Tudo bem, precisamos entrar Essa não, o meu tablet O que foi que eu fiz? A função de foguete do QG é para Somente desastres terríveis e emergências extremas Uh, para que ter um QG? Quando se pode ter um QG espaçonave E voar a uma velocidade supersônica Obrigado pela ajuda, cérebro de penas Mas nenhum de vocês vem nesse passeio Não! Peguei vocês Não! Vejam, nós vamos beber o QG Essa não O Romil só descobriu a função foguete Porque eu estava usando o meu tablet Tudo bem, Corujita Mas isso não parece bom Temos que fazer alguma coisa E eu sei o quê? Eu vou atrás daquele foguete Sem o meu tablet Nem você consegue voar tão rápido assim Oh, eu consigo sim É hora de ser uma heroína Super músculo de lagarto Muito bem Menino gato, segure-se em um dos meus pés E quando eu gritar voar Lagartixa, você segure o outro Muito bem Lá vem a Corujita supersônica Preparar A vontade Voar Super asa de coruja Muito bem, Corujita Eu vou governar o mundo Pelo chão e também pelo ar Robô, me dê essa coisa Só mais um minuto Entregue já Eu estou quase passando essa fase Menino gato, você fica de olho no Romeu e no robô Enquanto eu levo o lagartixo voando até o leitor de imagens E solto lá dentro Sam Esse plano é brilhante Bem, todos os meus planos são brilhantes Mas esse é especial Assim que os PJ Masks acionarem a minha armadilha O mundo será meu Saia já, Romeu Ótimo, achei um empeite Ei, encontrei mais uma raquete Ah, não Isso Isso Ah, vai logo Ah, pisei logo no skate Romeu Ah, tudo bom? Eu não tinha visto vocês Estavam procurando por mim? Você sabe que estamos O que você vai fazer com pincéis e esteiras de ginástica e todas essas bolas? O que eu quiser Simples assim Ah, é? Ahá O que está acontecendo? Põe a mim no chão Pegar todas essas coisas foi só um jeito de trazê-los aqui Agora é o meu plano de verdade Corujita Ah, o meu sumiu Aqui, cérebro de pássaro Eu estou voando Com meu copiador de poderes, eu copiei os seus poderes Uou E você não é o único Ah, vocês absorveram os poderes da Corujita também? O que? Ninguém usa os meus poderes a não ser eu Eu espero que tenha trem de pouso, Romeu Porque você vai para o chão Isso é certo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Eu vejo vocês depois, menino gato e lagartixo Uou Vão saber o que eu quero dizer quando virem isso O que? Vocês estão presos, PJ Estraga Festas Não existe saída da minha cúpula lunar Eu achei que queria fazer as pazes Não Desculpem Oh E essa cúpula? Está fechada ao redor, por cima e por baixo da terra também Enquanto estão presos, eu vou pegar os equipamentos que restam na escola O quê? Eu não quero mais ninguém se divertindo e dançando Serei somente eu na minha festa Ha, 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 ha Penas esboaçantes A apresentação de dança será cancelada se ela roubar tudo E não mostraremos nossos passos incríveis Lagartixas ofegantes Eu queria tanto fazer o meu robô Nós não vamos deixar a garota lunar estragar a diversão de todos Nós temos que sair daqui Eu cuido disso Super músculo de lagartixo Isso não se mexe Não dá para sair voando E ela disse que a cúpula é bem profunda, então não dá para ir por baixo A menos que faça um giro super rápido Poderia cavar um túnel por baixo da cúpula É uma ótima ideia Seria como o passo de dança do Tornado Giratório, menino gato Eu acho que talvez seja uma boa ideia Você só precisa de um pouco de treino Nem pensar, não vou estragar tudo de novo Aquilo foi constrangedor Vamos pensar em uma outra ideia Vai se sair bem Vamos te mostrar de novo Vamos Fique na pontinha dos pés Levante uma perna E agora, tire! Mas faça isso com a super velocidade de gato Está bem Uau! Hilario, menino gato Que pena que não vai poder mostrar Os seus passos na minha festa E que festa ficaria completa sem isso? Nós vamos te impedir, garota lunar Presos nessa cúpula? Não Tchauzinho, benfeitores de pijama! Está tudo bem Não aconteceu nada É, eu estou bem também Pelos bigodes de gato Menino gato, você foi multiplicado Eu sei Eu sei também Mas por que a aparência e a voz deles são diferentes? Por causa dos nossos poderes A máquina multiplicadora pode não funcionar bem São os robôs! Vejam! Peguem a máquina agora, robôs! É para multiplicar vocês Não os PJ Masks Jogue minha máquina, menino gato Eu arranco a coisa brilhante Eu não consigo Tem muitos robôs Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras É, é! Répteis contorcionistas Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele Nós vamos rolar esses robôs Tchauzinho, robôs! Ui-hi! Uau! Não! Yeah! Tchauzinho, robôs! Não tão rápido Parece que suas cópias têm um outro plano O que estão fazendo? Façam rolarem para longe Eu tive uma ideia melhor Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra-tonto Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido Vou rolar o meu o mais longe que puder É um exercício incrível Tchau! O que é isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles pechinhos de pijama no ar Temos que pegar aquela máquina de volta Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa Eu tive outra ideia E com os meninos gatos, não tem como falhar Vamos usar os troncos para cercar o Romeu Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois Rápido! e aí e aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri